Música A audiência envolvendo torcedores dos times Santa Cruz e CRB foi resolvida através de acordo na última quinta-feira. A partida entre os dois times aconteceu no dia 6 de fevereiro e foi marcada pelo confronto das torcidas nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Os torcedores aceitaram o acordo proposto pelo Ministério Público e terão que cumprir transação penal. Neste caso, o Ministério Público ofereceu uma transação penal que consiste em prestação de serviço à comunidade durante 3 meses, 4 horas semanais e na restrição da ida ao estádio de futebol durante os jogos de CRB e Santa Cruz. Para facilitar a solução de casos como esse, o Judiciário Lagoano estuda a instalação de um novo juizado dentro do estádio. O juiz do 3º Juizado Especial Cível e Criminal, Celírio Adamastua Ceoli, explica o que é preciso para o funcionamento da nova estrutura. Para a instalação do Estatuto do Torcedor no estádio Rei Pelé, carecemos de um grupo de policiais, quer do BOP, quer da Cavalaria, quer do Bombeiros, ajuda também da SMTT. É impreterível dentro do estádio Rei Pelé para a eficácia da aplicabilidade do Instituto de Identificação Móvel, porque a maioria dos torcedores que vão ao estádio de futebol, sobretudo aqueles que vão para fazer desordem, eles não andam com carteira de identidade. E o Instituto de Identificação Móvel, no estádio Rei Pelé, o exame datiloscópico é feito de imediato. E de pronto, nós escolhemos o quê? Os antecedentes criminais. Obrigado. 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 Obrigado.